o pessoal não percam ainda neste vídeo estas imagens exclusiva de um montão de crianças me agredindo aí para levar um doce sejam muito bem vindos a mais um vídeo daqui de nosso canal pessoal eu sou Mendes Paulo Melace falo de Moçambique Nampula e falo de África para além pessoal de nós de eu aqui em particular hoje dar salgadinhos e dar bolachas as nossas crianças aqui vocês ainda neste vídeo vão conhecer um herói anônimo sim esta aí é André Silva é uma pessoa limpa de coração pessoal este cara ajuda 120 crianças aqui na África esse meu amigo André Silva do canal mais um Silva por aí ele ajuda 120 crianças dando comida para todas as crianças vamos lá ver as imagens bom dia irmão glória a Deus hoje é sábado maravilhoso estou aqui para agradecer em nome de todas as crianças de Moçambique na África glorificado seja Deus estamos nesta semana maravilhosa mais um almoço que tem muitas coisas para eu apresentar como podem ver aqui já agora estou aqui com as nossas salgadinhas que vamos começar agora distribuir as nossas crianças e temos também o arroz e temos também carne moída e temos todos os ingredientes aqui embaixo isso e tudo foi através dos Estados Unidos através do irmão André muito obrigado irmão André muito obrigado de coração muito obrigado e todos os seguidores também que estão no canal mais um silva por aí e Deus abençoe Moçambique E Deus abençoe amém Amém�� André Silva, eu desejo que Deus te abençoe rica e abundantemente e não pares de ajudar a África, a África precisa de você Neste momento pessoal, nós vamos sair para a comunidade de Namatera, vamos dar os nossos doces, nossos salgados para algumas crianças lá naquela comunidade que nunca provaram Bom, meus amigos, já chegamos aqui na comunidade de Namatera, podem ver aqui que nós estamos num sítio em que as crianças é difícil, difícil pessoal terem aqui uns doces e uns salgadinhos Porque eu optei hoje em dia dar eles aqui, porque de lá da cidade pessoal, comem doces, comem salgados, hoje eu vim dar aqui algumas crianças, ou seja, vim fazer feliz aqui algumas crianças E vamos começar aqui, putos, venham lá levar doces, tá aí algumas, tá aí alguns meninos, tá aqui você um, você um, e aquela criança ali, vai dar um, aquele aí, hum, tem mais de alguém, estão a vir mais de outra criança, é só para vocês verem pessoal Vem lá, vem lá, vem lá levantar, vem lá, vira aí muitas crianças correndo, vem, 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 doce, 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 tá aqui, toma, toma aí, toma aí, toma aqui, tem mais aí, vem, 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 muito difícil Tá aqui, tá aqui, tem mais aí crianças, não, né, tem mais aí, tem mais crianças, aí nada, né tá bem tão bom vamos até na escola pessoal para vocês verem que tem muitas crianças aqui que dificilmente tem um lanche assim vamos aí toma lá toma lá então encheram mais crianças mais crianças mais crianças e vamos fazer o dia delas um pouco mais com salgado aqui também vou dar salgado não quer dar os homens mais velhos não só criança mais velho você só bebeja ciência é que nós vamos tá bom vou te dar só um papá tá bom tá obrigado obrigado tá bem tá bem tá bem criança você já a todo dia já tem né tá bem pessoal e mais então amigo vamos nossos sitos lá para ver algumas crianças vamos nós estamos ainda na comunidade que não tem água não tem mercado não tem nada as crianças como podem ver ali estão a sair da escola a uma sair da escola sem uniforme outros tem uniforme e outros não tem uniforme vamos dar aqueles os nossos salgados vamos quem quer me levar salgado pode vir aqui vamos levar vamos levar toma lá você tá saindo da escola tá saindo da escola tomala 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 aqui tá tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí tá ali aquelas crianças tão feliz com pouco com muito pouco vamos entrar numa casa para dar mais algumas crianças que eu vi ali naquela casa ali tá saindo de onde tá saindo da escola pessoal mas nem o uniforme tem então tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá com uma pasta de saco né toma lá toma lá toma lá tá vendo nem o uniforme tem alguma pasta de saco ele disse que vive lá embaixo na aldeia quem vem chegar primeiro leva e chega primeiro leva toma lá toma lá toma lá tá vendo uma só quem quem chegar toma lá tá vendo tá vendo tá vendo mais criança de lá só que eu já não sei então se vai chegar o nosso like toma 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 não tem pasta não tem uniforme estão andar assim mesmo Deus te abençoe dois tudo só vai toma 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 você toma não tem algum criança daquilo que neguém tem medo os pais de casa OK vem chegar primeiro aí leva triffilica move time toma 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 vem levar vem é venha venha aqui tem dois não se dividir você toma lá é meu pai do céu toma toma aqui acabou dada este coiso temos mais doces aqui temos mais essa fazer em fila só fazer em fila fila bicha vai bicha que recebeu não pode entrar na bicha que não recebeu entrar na bicha que já recebeu não é para entrar na bicha vamos é só fazer em bicha então fila se fila e fila fila se tá bem quem deva sair aqui dois pode sair 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 que deva sair tá bem aqui dois já levou dois dois sai dois dois vamos aqui dois dois espera um pouco espera então espera um pouco toma lá pode sair tá aí pode sair meu deus espera espera então tá tá bem quem deva sair tá bom já levou sair eu ai levou a marcha tá aí toma lá não acaba meu deus tem dois dois Vamos! Ah! 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 Pusês! Quê? Levo pôde sair! Meu Deus! Quê? Me... Ah! Ah! Que passa aqui? Levo pôde sair! Quase! Eu sou o que eu estou a assaltar! Não! Viva! 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 Falta um! Falta um! Falta um! Sabe o que? Levo pôde sair! Ah! Não! Chega! Chega! Já está! Está bem! Está bem! Ei! 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 Aruma na minha vida! Aruma na fila! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está a pessoa! Ei! Não aguento mais! Estamos para amassalhar! Ei! 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 Tchau! Já está! Já levaram! Todos estavam comendo! Ei! O que é que fazia? Leva lá um parece puto aqui! Ah! Está bem! Está lá um parece puto! 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 Ei! 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 Chega! Ei! Meu Deus! Está bem! Está bem! Está bem! Chega! Tchau! 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 Eu já não aguento mais! Eu já não aguento mais! Tem que fugir! Veja lá! Veja lá! Veja as pessoas! Veja as pessoas! Veja as pessoas! Bom! Meus amigos! Já vou terminar aqui este vídeo! E até o próximo vídeo! Não deixando de agradecer ao nosso amigo André Silva do canal Majun Silva por aí! Tchau! Tchau!